Música Frantz Fanon nasceu na Martinique em 1925, a Martinique fica no Caribe, e ele é considerado um dos pensadores mais instigantes do século XX. Ele atuou como psiquiatra, filósofo e cientista social, e ele se mudou para a França em 1944, quando se alistou no exército francês, e depois seguiu para a cidade de Lyon, para estudar medicina e psiquiatria. Em 1950, Fanon escreveu o livro que seria seu trabalho de conclusão de curso na psiquiatria, intitulado Peles Negras e Máscaras Brancas, mas esse texto foi recusado pela comissão julgadora por não seguir as correntes hegemônicas. Ele apresentava nesse texto uma perspectiva anticolonialista, e analisava as consequências da dominação colonial, tanto para o colonizado quanto para o colonizador. explicitando a dinâmica do racismo criada pela colonização e as profundas marcas psicológicas, econômicas e sociais resultantes da dominação colonialista. Ele foi obrigado a escrever outra tese, e só algum tempo depois a tese original foi publicada. Quando a Revolução Argelina e a subsequente repressão violenta por parte das forças francesas, Fanon renunciou seu cargo como diretor do departamento de psiquiatria que ocupava o hospital da Argélia, então colônia francesa, para se juntar à frente de libertação nacional. A partir do seu alistamento no exército argelino, do exército rebelde argelino, Fanon vai entrar para a lista dos cidadãos mais procurados em todo o território francês. Mas ele vai ser um sujeito da praxis e vai lutar não apenas pela libertação da Argélia, mas também por outros países da África, ainda colonizados na segunda metade do século XX. Em 1960, Fanon foi diagnosticado com leucemia e escreveu nos últimos meses de vida uma outra obra de grande importância, que é Os Condenados da Terra. Frantz Fanon é sem dúvida uma das maiores referências intelectuais e políticas na crítica do colonialismo e capitalismo e nos lega uma vasta e rica obra.